A Polícia Civil realizou uma operação na cidade de Jussara. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária, o Dote, deflagrou nesta quinta-feira, ontem, dia 28, em Jussara, a segunda fase da Operação Tanino. A operação tem como alvo empresários e contadores daquele município. As equipes da Delegacia Estadual de Repressão e Crimes contra a Ordem Tributária cumpriram sete mandados de busca e apreensão e ainda foi lavrado um auto de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Os investigados atuavam na emissão de notas fiscais avulsas com concessão indevida de isenção tributária. Eles ainda simulavam transações comerciais visando não efetuar o pagamento dos tributos devidos. Os contadores investigados utilizavam-se de cadastros de contribuintes, produtores rurais da região, para simular transações agropecuárias a fim de justificar investimentos para obtenção de financiamentos junto a instituições bancárias. A Operação Tanino tem por meta recuperar aos cofres públicos mais de 2 milhões em tributos sonegados. Os investigados responderão por crime tributário, falsidade ideológica, corrupção e associação criminosa. A Operação Tanino tem por meta recuperar aos cofres públicos mais de 2 milhões em tributos.